Ah, é, você foi lá no trabalho da mamãe, foi, foi, você botou o site digital pra entrar, foi, botou a digital, é, botou moral lá, botou, é, caraca, Eita, que pena é esse garoto, que pena é esse seu porco, é, eita, que que é isso garoto, Hoje eu vejo, totou, é, sorte que o rádio tá ligado, senão aí dá pra ouvir É, então tá, vou desligar, tá bom? Eita Meu Deus Seu peidão É, peidão Eita É, vou desligar você fazer suas necessidades em paz, tá bom? É, tá, beijo, tá bom? Eu amo você Tá, também amo você